Charlie Brown. O que foi, Snoopy? Eu vou ir ao cinema. Tá bom, Snoopy. Vamos ir no cinema para Lucy e do Linus. Eu posso assistir Moranguinho na Cidade Grande. Moranguinho na Cidade Grande não tem no cinema. Oi, moço. Oi, Charlie Brown. Eu quero três pipocas para mim e para o Snoopy. Tá bom. Então, três pipocas. Aqui está o pedido. Charlie Brown. Eu quero assistir Moranguinho na Cidade Grande. Eu já falei que não tem no cinema. Eu vou comer a minha pipoca. Que delícia. Charlie Brown. E para Gandapato. Já falaram que não tem no cinema? Eu quero assistir Moranguinho na Cidade Grande. Boa! Boa! Que coisa feia fazendo birra no cinema. Quando a gente chegar em casa, nós vamos ter uma conversa. Vamos embora no cinema agora. Charlie Brown. Eu não quero ir embora no cinema. Eu quero ficar aqui no cinema. Boa! 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 O que é isso?